Um abraço à terra gaúcha de Macaria Gaúcho, prepare teu braço e arraste seu laço, se és bom laçador Gaúcho, afia a espora pra montar em pelo, se és bom domador Gaúcho que gosta de festa pra se divertir, não escolhe dia Lhe escovido pra ir no fandango que tem no rodeio lá em Bacari Vá ter gineteada, torneio de laço, concurso de trovas, também sapateio Tem muitos gaiteiros e declamadores, tocando e cantando, lá estou no meio Eu também vou lá pra Bacari apreciar o rodeio do sul brasileiro Rio Grande prepare teu povo para reviver a tradição do pago Convidamos o mundo inteiro pra comer churrasco e tomar maquiabarco Estamos de braços abertos para receber o povo do estrangeiro Que vem visitar Bacari apreciar o rodeio do sul brasileiro Vai ter um torneio de laço de amor, fandango e festança de noite e de dia Colhares de prenda, chinoca bonita, não vai ter tristeza, somente alegria Quem não tem coração cabordeiro vai ser de alado Vai Bacariate! Música Rio Grande, prepare teu povo para reviver a tradição do pago Convidamos o mundo inteiro pra comer churrasco e tomar mate amargo Estamos de braços abertos para receber o povo do estrangeiro Que vem visitar vacar e apreciar o rodeio do sul brasileiro Bater um torneio, felaço de amor, fandango e festança De noite é de dia, olhares de plena, chinoca bonita Não vai ter tristeza, somente alegria Quem não tem coração caborteiro vai ser pialado Tô chegando, vacaria Tchau, tchau Tchau, tchau